Fala família Vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, o jornalista Sormani sobe o tom e aponta a virada de mesa no futebol brasileiro. Fica até o final do vídeo para você entender e te conto tudo e mais. O jornalista Sormani expressou forte indignação em relação à decisão da CBF de alterar as datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, após pedidos do Atlético Mineiro Flamengo, que seriam desfalcados por conta da data FIFA. Originalmente, os jogos estavam marcados para os dias 16 e 17 de outubro, mas a mudança ocorreu para evitar que as equipes jogassem sem seus principais atletas. Sormani pediu uma atitude mais firme do Corinthians, sugerindo até que o clube impeça a seleção brasileira de treinar em Itaquera como forma de protesto, elogiando o Vasco por ter enfrentado a CBF nessa questão. Ele destacou que tanto o Corinthians quanto o Vasco foram contra a alteração e estão sendo prejudicados, criticando duramente a mudança. O que estão fazendo é uma grande sacanagem, disse o jornalista durante o programa Opinião Placar, apontando que o regulamento foi assinado no início da temporada e todos sabiam que a data FIFA coincidiria com os jogos. Segundo ele, a atitude da CBF é mais um exemplo de por que a entidade não é levada a sério. Por fim, Sormani classificou a mudança como uma virada de mesa no futebol brasileiro, insistindo que não se pode permitir esse tipo de manobra. As partidas de ida das semifinais entre Atlético Mineiro X Vasco e Flamengo X Corinthians ocorrerão na próxima quarta-feira e os jogos de volta, agora alterados, serão realizados no sábado, 19, e no domingo, 20, com a rodada do Brasileirão sendo invertida pela CBF. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais!